Na última sexta-feira, dia 9, um acidente gravíssimo tirou a vida de Valdinei Ferreira Pacheco, de 45 anos. Valdinei era morador da cidade de Alta Floresta. O acidente aconteceu na entrada da cidade de Santa Luzia, em um local conhecido como Morro do Cristo. Pelo menos três veículos se envolveram no acidente. Nessa terça-feira, a mãe de Valdinei também faleceu. Tânia Ferreira Pacheco estava internada no Euro de Cacoal. Existem muitas informações desencontradas se dona Tânia teve ferimentos graves ou não no dia do acidente. O fato é que ela já sofria de problemas de saúde, pois a nossa equipe conversou com outro filho dela, que nos informou que no dia da tragédia, ela estava sendo conduzida pelo filho que faleceu para fazer tratamento de saúde em Cacoal. E talvez ela não tenha resistido aos traumas e também à notícia do falecimento do seu filho. E aí ela acabou falecendo nessa terça-feira. O carro em que Tânia e seu filho iam foi atingido por uma caminhonete Amarok, que de acordo com informações teria perdido o controle ao bater na traseira de uma caminhonete Hilux. No choque, Valdinei ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no hospital em Santa Luzia. Tânia foi socorrida ao hospital.